Música Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Mais empregos. No mês de abril, o mercado brasileiro voltou a contratar trabalhadores com carteira assinada. Foram quase 60 mil novos postos formais no mês de abril, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Sete dos oito setores de atividade econômica do país tiveram um crescimento no número de vagas de empregos formais. O setor que mais se destacou foi o de serviços. Foram mais de 24 mil novos postos. De acordo com o Ministério do Trabalho, este é o melhor resultado em contratações com carteira assinada para o mês de abril desde 2014. Se você comparar os números do primeiro trimestre de 2016, quando nós tivemos números negativos, de 328 mil postos de trabalho. Primeiro trimestre de 2017, os números já foram menores. Foram 64 mil postos de trabalho negativos. E agora, quando nós tivemos, em fevereiro de 2017, 35 mil postos positivos. E agora, em abril de 2017, poder comemorar números de 59 mil postos positivos. É um sinal muito forte de que o emprego retoma a sua condição de normalidade no Brasil. O presidente Michel Temer assinou nesta terça-feira uma medida provisória que permite o parcelamento em até 200 vezes da dívida das prefeituras com a Previdência Social. A medida foi assinada na abertura da Marcha em Defesa dos Municípios aqui em Brasília. Durante o evento, a Confederação Nacional dos Municípios declarou apoio à reforma do sistema de aposentadorias e pensões. No encontro com prefeitos de todo o país, o presidente Michel Temer ouviu demandas dos representantes municipais e atendeu a um dos principais pedidos. Temer assinou medida provisória que permite o parcelamento das dívidas das prefeituras com a Previdência Social. De acordo com o presidente, a medida fortalece a autonomia dos municípios. O que mais me agrada neste momento é que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E, convenhamos, não é apenas parcelar. Nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa e 80% dos juros. Então, é algo também que visa exatamente a este caminho do fortalecimento da federação. O presidente Michel Temer também falou sobre a recuperação da economia e disse que os municípios contribuem com a retomada do crescimento. O presidente lembrou que o país precisa enfrentar outras reformas que terão impacto positivo nos municípios, como a simplificação do sistema de cobrança de impostos. Quando você fala em reforma tributária, é uma coisa que envolve logo uma repactuação federativa. Porque só faz uma reforma tributária ou uma simplificação tributária se você fizer uma repactuação da federação. E isto que nós vamos, naturalmente, tentar fazer ao longo do tempo. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o parcelamento das dívidas vai contribuir com a redução do déficit da Previdência Social e terá impacto imediato na melhora das contas das prefeituras. A dívida de 4 mil municípios é de R$ 75 bilhões. Com isso que foi anunciado aqui, essa dívida, com a diminuição de 80% do juro, que é o que pesa mais a Selic na composição dessa dívida antiga, que vem até agora, vai dar uma diminuição de em torno de R$ 30 bilhões. Na vigésima edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, que tem a participação de mais de 4 mil representantes das prefeituras, as reformas propostas pelo governo também estiveram em pauta. A Confederação Nacional dos Municípios, que organiza o encontro, defendeu a aprovação da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Nós tomamos a decisão de apoiar a reforma da Previdência, baseado em números, em dados concretos, como gestores, respeitando as opiniões divergentes que tem quanto à reforma. A Previdência tem que ser repensada, da forma que está, não dá. A gente está observando que tanto a União, como os estados, como o município, não está comportando essa situação. Lançado no início do mês, o satélite brasileiro de Defesa e Comunicações está em órbita e começa a ser configurado para entrar em operação. 11 dias depois de ser lançado ao espaço do Centro Espacial de Couru, na Guiana Francesa, o satélite geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC, já está posicionado a 36 mil quilômetros de altitude em relação à superfície da Terra. O SGDC é o primeiro satélite geoestacionário brasileiro de uso civil e militar e recebeu quase 3 bilhões de reais em investimentos. Uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações com o Ministério da Defesa. Agora, o satélite entra em fase de testes por um período de três meses, onde começa a receber instruções por terra por meio desta antena gigante de 18 metros de altura e 13 de diâmetro, que controla o equipamento. Os painéis solares do SGDC já abriram lá em cima para carregar as baterias e manter o contato. São passos rumo à implementação do Plano Nacional de Banda Larga. Todas as regiões do Brasil passarão a ter acesso à Banda Larga. Simultaneamente, a gestão da Banda X, que é uma gestão militar em cima de uma banda que é utilizada para serviço militar, será feito todo pelo Ministério da Defesa e controlado pelo Ministério da Defesa. Então, nós temos aí um gigante protegendo o Brasil, nossa soberania, nossa economia e nossa nação. Antenas menores estão sendo preparadas para garantir a qualidade do sinal a ser recebido. Quando o sistema estiver em pleno funcionamento, os dados de telemetria do satélite vão ser enviados para cinco estações espalhadas no país. Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Campo Grande. Ao todo, são 300 profissionais envolvidos no projeto. Para o presidente da Telebras, essa infraestrutura em comunicações, que deve durar 18 anos, eleva o Brasil a um novo patamar tecnológico. Nós estamos vivendo uma era de conectividade. Todas as pessoas precisam estar conectadas. Você imagina uma pessoa que precise receber seu prontuário médico numa região onde talvez ele tenha que se deslocar de barco dois ou três dias. Ou um aluno de uma escola de 20, 30 moradores que precise se conectar com o mundo para ter a mesma informação e o mesmo direito à inclusão, à cidadania. Como é que a gente faz isso num continente brasileiro? Porque é um país gigantesco. Bom, a gente precisa do satélite. O satélite dá saltos que nos permitem conectar essas pessoas todas. Então, o legado que esse satélite está deixando para o Brasil é um legado de uma revolução nas telecomunicações. O Brasil passa a entrar em um outro patamar de telecomunicações. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho